MÁXIMO Eeeeeee... com a mesma galera aí O Cé tá perguntando se ficou bom porque ele não tá falando aqui Porque ele tá no seu barco na morada Tá com um probleminha técnico Deixa que eu respondo ele Falar aqui não, mas tudo bem não, mas continua Ops Então vamos continuar, vai Olha só o que o Cássio fez, cara Que que eu fiz Vai lá o malocão Tem que pegar um portal, gente É um portal Um portal do mal É um portal do mal Que merda, hein Vocês tem que pegar um portal aí, gente Uma bolinha verde Ih, peraí que tem um risco vermelho aqui Que droga é essa? Que portal verdinho Eu não peguei o portal verde, e agora? Ali tem uma bolinha verde Pô meu, eu caí, olha aqui pra baixo Vixe, mas dá pra... Tem um Cássio aqui, coisa chata Olha aqui, o Luke Tá vendo aí meus tiros? Tô, tô, você tá lá embaixo Eu não tô conseguindo dominar Manda um... dá um tiro aí, velho Ixi, caí também Tamo chegando, tá Pega uma granada Ih, o Cé caiu também aqui Tamo chegando? Calma, estamos chegando Não se apavorem Ah, Paulo Ah, Paulo Não acredito que tu fez isso Chegamos Ah, não! Ô, aqui tem uma escada O meu Aqui tem uma escada Bora, vamos ser felizes Não, mano Não é pra ir pra aí, gente É pro trem aqui, velho O trem tá chegando aqui, ó Eu que trouxe o trem, mané Olha, tem um passageiro É, ele vai pra luz, gente Não, cara, não tem que ir pra ele Vamos falar aqui Vambora, ele tá conversando com o vento Com o amigo imaginário dele É Oi, amigo, tudo bem? Como é você? O Cé tá me olhando aqui e tal Ele não pode parar, ele só pode pensar Por enquanto Não, o Cé só pode pensar, pô Active monorail Error Tá dando erro aqui Ih, tá vendo o cara ali, ó Precisa ligar o... Precisa ligar o... O trem aqui, mano Vamos inicializar aí O Cé parou ali, o Cé parou Vem, Guilherme, vem O Cé parou Vamos, Cé Active monorail Error 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 É que é aqui, velho O lugar, velho Dei ser burro Peraí, gente Que merda esses bichos saparem É aqui, ó É aqui, ó Eu já falei, caralho É aí o lugar, porra Então, bichos Então, por que vocês estão aí brigando entre si? Ih, ó Olha o bichos aí, ó Ai meu Deus, parece um Nemesis É um jogador de futebol americano aqui, mano É o Nemesis 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 Nemesis, né Igualzinho Não é igualzinho É que nem o Cássio É que nem o Cássio É o Cássio É que nem o Cássio É igual Pera, parece o Cássio Que merda, cara Merda, né Gente, a gente não sobe pra dentro Tem que ir Ah não, esse cara tá enchendo saco de novo O Nemesis Do Camelot É o Nemesis que parece o Cássio Vamos lá É o Nemesis que parece o Cássio Não Na verdade o Cássio que parece o Cássio É o Cássio Ei, o bicho me matou, né É o Comando o nome dele Ó, já cheguei na sala aqui Eu tô vendo o trem se mexer aqui, cara Pro esse lado Gente, eu... eu ativei aqui os bagulhos Código de... Eu tô morrendo, cara Pera aí que eu rolei aqui o... Meu boneco consumiu o Dorgas PDA aqui Guilherme, mata eles, Guilherme Foda, foda É difícil, hein Vamos jogando aí, galera Ô meu P, eu perdi aqui embaixo Ah, deixa eu ver aqui Não para de nascer os Cássios da vida ali Querendo matar gente É, cara Sim Então gente, tem que ativar um... Um código Aonde que tem que ativar que eu... Um código aqui em cima Você tem o código aí? Me fala aonde que eu não tô ativando Aqui, ó Aqui, ó Tô atirando aqui em cima Tô indo aí Não, meu amigo, fala o código Digita o código Qual que é o código? É... 0200, 509, 05057 Não, é sério mesmo Eu não sei o código A gente precisa do código, galera Ô meu, eu peguei um PDA aqui, porra Então, olha no PDA qual que é o código Mas tem que abrir o PDA pra ver Não, mas é pra digitar o código Sim, mas tem que abrir o PDA, como é que abre? É onde? É o TAB Ih, demorou Ih, meu Deus Caralho, o que tem... 3819x22 Hã? Hã? Não repito, eu só não falo uma vez Todo mundo no iPad aqui É Caralho, aonde que tá essa porra aí, velho? Sei lá, cara É todo mundo perdido aqui, que nem louco Eu tô Pera aí, para aí de atirar aí, velho Sos puto Tem? Alguém tem um PDA? Não Ah, puta que pariu Se matou 321 Hã? Pera aí 321 Calma aí Penta Pera aí São três números só Treze... Não, pera aí Nossa 321 Foi? Não foi Pera aí Pera aí Processando, galera Processando Vamos ver o iPad aqui de novo Não foi Vamos procurar aqui 381 Tenta aí Três... Pera aí Pera aí, um só Vai, Luke Três... Oito... Um Abriu? Não Merda Aonde que essa porra desse número é infeliz? PDA 826 Procura aí Tenta aí Foi Aeee Consegui Viu? Consegui fazer todinho É... Pode agradecer aí Depois Eu não precisei ajudar ninguém Eu só botei o número e consegui É... Sem eu falar, né? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que a banda toca É... Vamo lá Eu só vou esperar o Casso Porque o Casso achou o código Tchau Guilherme Você é o último Tchau Ah, valeu Ah, valeu Só porque tem internet lenta, né? Vai Guilherme Não é isso, cara Desce A gente espera porque o... O Guilherme tá com a internet lenta Meu Deus Ah não, internet lenta Sai, Paulo Calma aí Calma aí Calma aí, meu amiguinho Entrou? Vambora Ae Agora é o... O trem do demônio, ó Ele no trem tá funcionando aqui Uma oi Aí vai rodando, vai rodando E quando chegar uma oi Você senta Eu tô ficando tonto, cara Alguém tá aqui no saquinho? Tá pior que o metrô de São Paulo, cara Tem aqui no saquinho Ih, ó A casa do terror O que é isso? E ó Guilherme pode dublar aí, ó Bateu É Você é dublagem Bateu 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 aqui O trem Deu Agora... Agora não foi de uma dublagem, não Vambora Quem tá morrendo aí? Estão no fogo Eu, cara Estão dentro do negócio Estão no fogo Nossa, cara Estão no fogo 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 Nossa, o fogo Guilherme Ih, peraí, deixa eu ver o vídeo aqui Que que tem no vídeo? Vídeo Vídeo, disques Vamos ver, play É É O Cássio fica vendo pornô aí no meu vídeo Ó Welcome to Mars Marine Aqui, achei uma escada Aqui ó galera Aqui no finalzinho, ó Tem uma escada Eu já tô aqui em cima, é o Guilherme? Ah não, é um vídeo Nada instrutivo É Não olhe É Os dois gordinhos se pegando no banheiro E... Nossa cara, eu não recomendo que você fale isso Por que? Por que? Isso é um incentivo ao homossexualismo Isso Mas qual o problema dos caras ceboiol? É nada, né? Nada mesmo É o meu que vai arder mesmo Nossa velho Que que é isso, cara? Eu não falo mais nada, cara Boa cara ceboiol Depois nego eu falei que eu sou safadinho e tal Que que é isso, velho? Beleza, né? Ai meu Deus Achei a porta aqui ó Ai meu Deus, ali ó Ali ó, sério Ai caramba Eu só tenho dois Ai Paulo Achei a porta aqui ó Vai morrer Vai morrer sozinho ó Não vou nada, vocês nasceram pra me ajudar É, que pena É, vou pegar a puta Mata, mata, mata Eu vou sair fora dessa merda Ih aranha A dona aranha Subiu pela parede E eu esqueci o Eu esqueci o resto da música Porque eu não tive infância Ai meu Deus É a vida, cara É a vida É a vida Não, na verdade é que eu não lembro mesmo Há muito tempo Aham Certo que eu vou lembrar Cara, quase que eu fiquei junto com o bicho lá sozinho Ele queria te conhecer melhor Eu queria, cara Ele queria Ele disse que ele prefere falar com o Cassio Ah, o comando me matou ainda Ai meu Deus Eita cara, esse bicho é muito chato Mata a comando ainda Cara, ele ser chato, cara Ele é muito chato De vinte palavras do Paulo, dezenove a Cassio Tem que usar alguém né cara O único que sobra aqui é o Cassio É, é só nós dois que estamos jogando Ai Ai Aqui gente Não tem Guilherme, não tem Luke Não tem Paula Não tem Paula Não tem Paula É, não tem nem Paula Você tá correndo, ó Deixa você ser safado, rapaz Ó, o Linguaroto se pegou, viu Ele levou pro cantinho, pro escurinho do cinema Se ferrou Matou ele, aí vai me matar Ferrou Não conseguiu O Cé foi morto E eu também Vem gente, vem Ah não, caramba Eu vou morrer Anão é um homem pequeno Não sabia disso Que beijinho de vocês Que beijinho de vocês Aí Pronto, o Cé dispensou a namorada, agora a gente continua O problema é se ela assistiu isso aqui, né, Sérgio O que? Ah não, eu tava atirando na gente, corre, corre O problema é só sua mina ver isso aqui Não, não vai ver É o Paulo e o bicho querendo me matar aqui, cara Oi? O que? É tu e o bicho que quer me matar Ah é? É E tira a sua aqui, o paciente tá mexendo Automated Turret Guns online Sai daí Lá tem uma arma mortífera Vai morrer, sai daí Ih, o Cé morreu Sai pra mim, cara Entra aí, não entrou Que mané É aqui que eu tenho que entrar Consegui, viu Peguei o vídeo aqui Baixei o vídeo Liberei tudo Agora Tem que agradecer a mim, né Esse daqui, cara Tô morrendo Não, ajuda não Deixa ele morrer Ah, se ferraram É? Quer me matar? Olha o bicho aí Ah, não Cara Ih, eu vi Eu matei o bicho Tô morrendo, cara Tava no PDA aqui vendo os negócios Isso aqui é só suprimento, não preciso Ah, me empurraram pro bicho Precisa sim, pô Você é taícia? Tô Meu cara tá meio bugado Só o seu Tá todo mundo bugado Aqui, gente Achei A porta É, e agora? Agora eu vou embora E vou deixar vocês aí Tchau Ei Ei, valeu Corre, Cé Corre, Cé Ih, que merda Vão se ferrar, hein É aqui pertinho, pô Aqui em frente aquela máquina que já tirou na gente Ah, tá beleza Então é isso aí, galera Fica com essa parte aí Fica com essa partezinha Um abracinho pra vocês E até logo Tchau Vou pro inferno Ô, não dá Não faz isso não, cara Tchau Tchau